Gente, não liga não pro meu nariz machucado, porque eu acidentei essa semana e cortei meu nariz, né? Mas eu não tô aqui pra falar do meu nariz, não liga não. Eu tô aqui pra falar pra vocês, olha a maravilha que tô, tô dentro da água, olha meus pés, ó. Olha, tô dentro da água com muitas pedras, pegamos muitas pedras e eu tô fazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Desculpa aí do cabelo, de tudo, né? Mas, é, queria mostrar a maravilha que a gente tá aqui hoje, gente. Tem muitas ágatas, muitas pedras e o rio se expande, né? Eu já fiz um vídeo e eu queria tá aqui só pra mostrar pra vocês essa maravilha aqui, ó. Olha. Olha lá, gente, olha a maravilha. Eu tô aqui dentro do rio, tô de tênis e tudo, catando pedra, muitas pedras, né? E aproveitando também. E não vou mostrar, o meu netinho tá aqui, mas a minha filha tá sentada lá, ó, embaixo da árvore. Não sei se tá dando pra vocês verem. Tá lá na sombra, né? E aqui tem uma duna de areia, ó, ele tá brincando. Ali as pedras que a gente catou. E eu vou pedir pra vocês adicionar aí, gente, né? E se inscrever no canal, deixar seu comentário, né? Dá o joinha aí, ó. Não esqueça do joinha. Tô esperando o joinha. E tocar o sininho aí, né? Ativar o sininho pra receber novos vídeos que eu tô sempre postando. E eu agradeço de coração com esse lugar maravilhoso. Um abraço, gente. Um bom garimpo a todos. Um bom fim de domingo. E abraço aí a todos. Fica com Deus. E tchau, né?